Oi gente, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para atualizar vocês sobre o nosso piso salarial, a PEC 11, que iria ser votada hoje. Vou atualizar vocês aqui. Fiz uma live mais cedo, a votação ia ocorrer em dois turnos, o primeiro turno e o segundo turno. O primeiro turno a gente conseguiu a votação em 425 votos favoráveis contra as 7 votos contras, somente o partido novo mesmo que estava ali dando trabalho para a gente, porém a gente conseguiu a votação em 425 contra 7. Só que tivemos um probleminha durante a transmissão da câmera, travou todo o sistema, eles não estavam conseguindo transmitir e também travou, eu acho que, os deputados que estavam em sistema remoto de votarem. Então, o Arthur Lira acionou a Polícia Federal e decidiu adiar aí a votação da PEC 11 e também da PEC 15, que estava em votação para amanhã de manhã. Então, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, vai começar novamente aí o segundo turno da votação do nosso piso salarial. E, né, a gente fica um pouco triste porque a gente estava aguardando que essa votação fosse aprovada ainda hoje, mas a luta da informagem não pode parar. Então, amanhã, a partir das 9 da manhã, vai dar continuidade aí da votação da PEC e assim que eles começarem, eu vou transmitir para vocês ao vivo aí no canal Vivências de Informagem. Bom, pessoal, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. É isso aí, um beijo e até mais.